Tá livre no mercado, né? Pra aceitar contrato de seis meses, você acha que valeria? Torcedor tem falado muito no Thiago Carpini, que foi vice-campeão com o Água Santa, tá no Juventude, fez uma sequência de vitórias seguidas e tirou o Juventude lá da zona do rebaixamento. Paulo Turra, que acabou de sair do Atlético. É, são apostas, são apostas. A cara que a Rafa fez agora, parece que ela mastigou um gilô agora.